Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 11 de maio de 2019 e vamos falar aqui de Juninho Pernambucano. Aquele ex-jogador de futebol que nenhuma emissora quer mais contratar ele. E se quer contratar, não quer pagar o que ele pede, porque já passou do prazo de validade, né? Aí ele tava saindo da mídia, ficando obscuro, resolveu se meter na política, adaptar, nos twittar. E realmente, ele voltou a ser o centro das atenções. Só que eu acho que esse tipo de atenção eu mesmo não queria pra mim não. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like bacana e vamos à matéria. Juninho Pernambucano ofende Moro. Diz que ama Lula e que os canalhas não vencerão. É, realmente eu concordo com ele. Ele ama Lula, é. Mas os canalhas não vencerão. Realmente eu concordo, né? Por isso que Lula tá preso, porque eles não vão vencer. Aqui. O detalhe sórdido é que o que esse jogador de futebol, ex-jogador de futebol diz, ainda repercute na mídia. Resta e ainda no que resta da militância míope e ensandecida. É um completo irresponsável e desqualificado que se aproveita da projeção que ganhou nos gramados do futebol para usar os incautos petistas como plateia de suas inconsequentes elucubrações mentais. Pô, vou pôr o nome aqui que é, vou dizer uma coisa, me dificulta pra gente. Vamos lá. Esse sujeito agressivo, indecente e indecoroso, para deleite de sua plateia qualificou o ministro Sérgio Moro como canalha, fora da lei e traidor. Gente, isso aqui já é de se esperar, né? Pra o petista, ninguém que pratica a justiça é gente boa. Praticou a justiça, aí você é canalha, fascista, racista, bicicletista, motociclista, raioquipartista. Bom, é o tratamento oferecido por esse inconsequente a um homem da lei, referência mundial ao combate do crime e responsável direto pela maior operação contra a corrupção da história. Por outro lado, a Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, como uma série de processos, tramitando onde novas condenações advirão. Então, o indecente atribui o sentimento de amor e afirma que lhe será eternamente grato. É o cúmulo da maledicência. Fica a pergunta quem são os canalhas. Aí, eis a resposta. O Lula tá preso, babaca, se referindo ao Cid Gomes, né? Que fez essa... Gente, pra vocês verem como é engraçado. Mais cedo, eu trouxe pra vocês uma matéria de um deputado petista que ficou alegre porque o coapo saiu das mãos do Sérgio Moro, mas chorou no Twitter as pitangas porque Michel Temer foi preso. Fala sério, gente. Dá pra esperar outra coisa de um petista? A não ser a devoção pela pilantragem? Vamos ao Twitter agora do Juninho Pernambocano. Bom, eu não tenho o Twitter, mas ainda bem que o jornal colocou aqui. Vamos lá. Sei muito bem o lugar que a história me reserva. E quem estará no esgoto? Bom, eu acho engraçado que ele coloca aqui, ó. Começou. Eu achei bastante, bem coerente aqui, ó. Sei bem o lugar que a história me reserva. Pois é, né? O passado, meu irmão. O passado é o lugar que a história lhe reserva. Você já foi. Não é mais. E, pra ser sincero, tá piorando o que já não era bom. Cadê aqui? Cadê? Sim. E quem estará no esgoto? Bom, Lula, o maior presidente que o Brasil já teve. Lula, nós te amamos e sempre te amaremos. Nós te agradecemos. Obrigado. Tenha força. Os canalhas não vencerão. O tempo e a verdade. Bom, isso eu tenho que concordar. Força é... Não, gente. Agora aqui é pra ferrar. Força é eterno presidente. Os caras são tão... Eu não sei que droga vencida esses caras fumam. Vocês já prestaram atenção que eles não aceitam... Eles falam assim, ó. O tempo e a verdade. Mas a realidade dos fatos eles não aceitam. Querem que... Bom, eles confundem a palavra presidente com... O presidiário é parecido, ó. Presidiário... Presidente. Ó. Parece. Mas é... Eu acho que eles têm problema de... Algum problema que atrapalha na hora de raciocinar, sabe? E o que eu acho interessante desse pessoal... Eu não sei, gente. Se eu digo que eles são... Problemáticos. Se tem problema na cabeça. Eu não sei. Eu sei. Eu fico olhando... Cara, eleição passou. Mas querem continuar declarando Lula... Ô, presidente hoje é Bolsonaro, filho. Acorda pra vida. Eleição passou. Eu não entendo esse povo. Fica insistindo. É como se eles quisessem obrigar os brasileiros... Sabe? A aceitar o que eles querem. É como se a maioria não tivesse voz. A voz é a deles. A voz é a deles. Nós queremos Lula. Tem que ser Lula. Que se dane o povo. Lula tem que ser Lula. Sabe? Eu fico me perguntando... Se eles se preocupam um pouco com o país. Se eles têm algum... Alguma... Sei lá. Algum... Amor pela nação. Eu não falo nem pela questão... Eu vou tirar a questão... Vamos falar em respeito à nação. Vamos tirar a questão de corrupção. Vamos tirar... Vamos tirar essas coisas. Vamos só colocar a parte política. Passou as eleições. O povo escolheu. Acabou. Morre o assunto, gente. Espera pra próxima eleição pra abrir o bico. Não. Os caras ficam insistindo. Ficam forçando a barra. Agora a gente sabe por quê. Eles falam que são abertos ao debate. Que respeitam a pluralidade de ideias. É... Essa palavra aí, né? De ideias. Eles respeitam os votos da UNA. Mas na prática... Na prática não. Na prática trabalham contra o governo. Na prática querem derrubar o governo. Na prática fazem de tudo pra atrapalhar o governo. Na prática defendem um corrupto. Eu, essa semana, entrei num debate com... Não vou citar o nome, né? Por ética. Com um rapaz aqui nos comentários. Por causa daquele vídeo que eu coloquei do Lula em relação... Quando ele falou lá pro Léo Pinheiro pra destruir as provas. E aí eu coloquei o site, que é o Cidade Online, se não me falha a memória, que eu usei como referência. E o cara... Ah, essa é a fonte? Essa matéria não existe. É mentirosa. E aí me chamou de moralista, tal, tal, tal. Epa, papi. O detalhe. Mesmo que eu tivesse colocado uma matéria de um site não confiável, mas o fato é que a matéria foi verdadeira. Foi... Estourou no Brasil inteiro. Mas aí pra você ver como é que é. Eles esquecem tudo ao redor, fecham os olhos pra qualquer coisa e se focam só numa coisa. Que é descaracterizar. E aí criticou, criticou, criticou e no final me desafiou a mostrar outra fonte. Bom, eu acho que eu peguei umas 5, 6 fontes, incluindo Veja, incluindo, acho que o Estadão e a Folha de São Paulo. Não sei se tinha época também. A Globo, o G1. E aí eu coloquei esses lá e falei, não, tudo bem. Eu vou usar as fontes que vocês chamam de fontes de credibilidades. Que é o jornal deles. E fui lá e coloquei. E aí ele tinha me desafiado. Eu tô esperando até agora ele responder lá, né? Falar alguma coisa. Porque ele me colocou contra a parede, não sei o que. Ah, eu desafio você. E pá, pá. E cadê? Não veio, gente. Porque infelizmente a esquerda trabalha desse jeito. Eles não trabalham com a verdade. Com os fatos. Eles querem ver se você pode argumentar. Se você pode argumentar, sai fora. Se você não pode argumentar, eles montam em cima. Então, tá aqui o Juninho Pernambucano. Quer dizer, o cara, em vez de ficar no canto dele. Não. Aí ele vem, aparece na mídia. Começa a se expor, falando do Lula, defendendo o Lula. Cara, como é que você quer defender um corrupto, gente? Como é que você quer dizer que o cara... Ah, mas é porque o cara... O negócio dos IPI. Cara, tu tá pagando aquela porcaria até hoje, gente. Pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser bobo. Vocês acham que o carro que você comprou baratinho lá do IPI, o material de construção, os eletros e eletrônicos que entraram no IPI naquele tempo que você comprou tão fácil, você acha que agora tu não tá pagando, não? Gente, ali foi uma malandragem que vocês não entendem. Eles naquele tempo colocaram lá pro preço baixinho, mas em contrapartida depois, em outras questões, ó... Tiraram a diferença do brasileiro. O brasileiro não viu. O problema de muitos brasileiros é que eles se focam só no agora. Não importa da onde veio. Eu fui beneficiado. E muitas vezes tá vindo do próprio... É que nem aquela história, é que nem aquele negócio. Por exemplo, o cara é casado com a mulher. O cara é casado lá, tem a sua esposa, tem seus filhos. E aí o cara vai fazer aniversário. Aí chega a mulher, chega os filhos. É, me dá um dinheirinho aí, me empresta uma graninha aí, tá lá lá lá. O cara, não, tudo bem, toma. Aí quando chega no dia do aniversário, o que que acontece? Todo mundo chega com um presente. O cara fica mó feliz. Pô, mano, ganhou o presente da mulher, ganhou o presente dos filhos. Mas quem pagou por... Quem pagou os presentes foi ele, meu, no fim das contas. Você entendeu? Quer dizer, que nesse caso, o cara que pagou, né, não é o problema. Afinal de contas, é o gesto. É o gesto que importa. Mas eu tô trazendo no sentido do brasileiro como funciona o PT. Só que o PT faz isso na má fé. Faz na má fé. Ele... Nesse caso aqui do cara que é casado, né, a mulher e o filho pegam o primeiro dinheiro pra depois dar o presente pra ele. Não, tô te dando o presente. Mas na verdade é ele que pagou. Mas no caso do PT e Lula, o que que eles fizeram? Eles deram o presente baratinho, né, pra você, mas depois, ó, foram lá e cobraram com juros esse presente que eles deram pra você. Tem muita gente achando que o PT fez alguma coisa e tá iludido com isso daí. Não abrem os olhos. Né, quer dizer... E eu fico me perguntando como é que o cara defende. O que o Júnior Pernambucano não é doido, gente. É um cara inteligente. Agora, o problema é o quê? Artista? Gosta de quê? Dinheiro. O cara é famoso. Din-din. Precisa aparecer de algum jeito. Alguém convenceu ele. Sabe? Ou acharam que por ele ser jogador de futebol, o time a grande flama, porque ser jogador de futebol, cara, o que você fala? Ah, o povo acompanha. Vamos ver se a gente arrebata aí um bocado de besta pra entrar nessa. Gleisi Hoffman tá andando nas igrejas agora, virou missionária. Pô, meu, fala sério. Não, é pra mim, é pra rir. Um partido que já criou leis contra as igrejas agora tem a presidenta inocenta andando nas igrejas. Aí eu pergunto, agora você que é evangélico como eu, você vai à igreja falar de política? Eu tenho meu canal no YouTube aqui, ó, que fala de política. Vocês acham que eu fico falando isso aqui na igreja? Não, gente, eu vou pra igreja pra cultuar. Pra cantar, louvar a Deus, ouvir a palavra. Isso aqui, isso aqui fica da porta da igreja pra fora. Isso aqui fica na minha casa, no meu trabalho. Agora a Gleisi Hoffman vai, não é pra cultuar, não é pra... Ela vai, ela já disse, nós estamos aqui pra fazer uma militância evangélica. Aí eu pergunto pra você, o interesse dela é conhecer a Deus? Fala sério, ela já conhece o diabo. Dilma Rousseff já disse outro dia, gente. Não, agora é o fim da picada. Dilma Rousseff outro dia disse que o PT faria pacto até com o diabo. Eu trouxe essa matéria. Mas estão dentro das igrejas. Vem cá, querem fazer o povo de bobo. Aí estão tentando de tudo. Ó, vamos pegar um famoso, pega Juninho Pernambucano, pra ver se atrai alguém. Ó, vai nas igrejas, vê se atrai alguém. E por aí vai, se misturando em tudo quanto é coisa. Tá aí. E a gente vê uma situação dessa, infelizmente, ao nosso Brasil. Juninho Pernambucano tinha tudo pra terminar a carreira dele numa boa, né, enfim. Mas o lugar dele, ele já sabe qual é o lugar dele da história, no passado. Porque no presente, infelizmente, ele fez uma péssima escolha. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.